Apontamento para o 75W, com este Satlink aqui, o pessoal já comentou em um vídeo meu aqui que com este Satlink aqui não é possível fazer o apontamento, muito difícil de achar o 75W. Então vou fazer o teste aqui, a gente vê se a gente encontra. Esse aqui é um aparelho serial A, vou desligar ele aqui, vou tirar da capa aqui para mostrar para vocês. O serial aqui deste aparelho, lembrando aí se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreva, deixa seu like. Tirei ele aqui da capinha, então está aqui, é um Satlink serial A, esse aqui que eu recentemente adquiri ele aí. E o pessoal disse que tem dificuldades aí de achar o 75W. Então vou estar procurando aí o 75W com este Satlink aqui, para ver se a gente encontra. Então está aqui, o Satlink já está ligado aí, o cabinho já está indo lá no LNB. O mesmo Satlink aí, serial A. Então a gente vai fazer aqui o apontamento partindo do 70W. O jeito mais fácil de achar o 75W é você partir aí do 70W. Então vou pegar aqui o TP aqui do 70. A gente vai estar encontrando aí o 75W aqui com este Satlink. Então aqui eu vou utilizar o TP, vou utilizar este TP aqui, este TP aqui, que eu tenho costume de usar, né? Tem o outro TP, o 12120 também, mas eu vou utilizar este aqui, o 12080. Então vamos dar um ajuste aqui. Então está aí, ó, neste TP aqui, foi isso aqui que eu encontrei de sinal, ó. 11.4 dB, 55% aí a qualidade, né? Se fazer um ajuste fino, sobe mais aqui, sinal aqui do 70W. A gente vai tentar localizar aqui o 75W. Olhando aqui atrás do refletor aqui, eu queria que puxar para a esquerda um pouquinho e descer. Dar uma descida aí na antena e torcer um pouquinho para a esquerda. O que a gente vai fazer aí na sequência aí, partindo aí do 70W. O TP que eu vou utilizar para encontrar aqui o 75W é este aqui, ó. 11.846, 13.450. Este aqui é o TP que eu vou utilizar para encontrar aí o 75W. Como havia falado aí, né? Tem que torcer um pouquinho para a esquerda, né? Se você estiver aqui atrás do refletor. Então você torce um pouquinho aí para a esquerda. E tem que baixar um pouco aí, ó. Ó, já deu sinal, ó. E aí aqui é só fazer o ajuste aqui, porque ele é um satélite até que bem forte aqui na nossa região aqui. Aqui a gente está no Rio Grande do Sul. Então aí tem que dar uma baixadinha aí na antena. Então aqui, galera, ó. 13.4 dB. Isso aqui vai mais, né? Ele consegue chegar bem mais que isso aqui. Só fazer o ajuste fino. 65% a qualidade no 75W. O processo aqui para achar que o 75W é o seguinte, né? Achou o 70, gira o refletor aí, né? Gira a antena aí um pouquinho para a esquerda. E depois é só dar uma baixada nela, né? O TP aqui que a gente utilizou é esse aqui, ó. 11.846. 13. 450. Polarização horizontal. Tá? Então, o 75W. Aqui no nosso Satlink 6933. Serial A. Gostou do vídeo aí? Já se inscreva, deixa seu like e até o próximo vídeo.